Os lobos usam esse lugar? A gente deixa uns barcos aqui. Tá. Nossa... Ah, não dá. Não. Vem. Eu ajudo. Eu consigo. Eu consigo. Vão. Cuidado. Eu consigo. Você acaba mudando de ideia? Não. Ele é cliente muito demais. Ele sabe a mãe que tá se metendo? Eu consigo falar. Ele é muito apagado. E, bom... É a mãe dele, né? É, bom. Pra ela não funciona bem assim. Eu consigo. Eu consigo. Um salão. Eu tô indo ao marido. Eu consigo. Um salão. Amém. Desce aqui. Tenta manter o braço cedo. Tarde demais. Tenta, Tenta, tente. Tenta, É isso aí. Para, deixa comigo. Tá bom, cara? Vem na passagem aqui. Anda. Os barcos estão ali do outro lado. É só a gente subir até a estrada e dar a volta. Tá. Vamos lá. Viada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica nas docas. Eu pego um barco e busco você aqui. Não, eu ajudo. Agora não. Deixa comigo. Tá bom. Não, eu ajudo. Não, eu ajudo. Abaixa! Abaixa! Abby, que porra é essa? Manny? Tá sozinha? Tô. Merda. Esse sniper é do caralho. O que você tá fazendo aqui? Os barcos. Era pra gente atacar a ilha hoje. Aí esse pendejo apareceu. Mandei um cara pedir ajuda. Deve ter um reforço chegando. Deve ter. Preciso de um desses barcos. Agora. Por quê? Por quê? Me pergunta depois. Então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara. Vamos nessa. Não, levanta. Não, levanta. Eu matou o meu pessoal todo. Nós queremos. A gente pega eles. Intrusos do caralho. Nos últimos dias, eles vieram do nada. Estão detonando a gente. Por quê? Não sei. Vai, vai! Por aqui. Sim. Rápido! Corre, corre! Atchando! Aqui agora. Eu não para! Puta que... Puta que... Merda. Ei, aqui! A rua tá fodida. Já. Quer fazer o quê? Vamos entrar naquela garagem. Bora usar isso. De cobertura. Tô logo atrás de você. Vai! O carrinho tá se desfazendo! A gente tem que ir! Vai! Vai! Ele é bom. Não me diga. Devíamos ir atrás dos entrouços. Não temo da merda daí. Como assim ainda tá rolando? Ele tá rolando agora. Merda! Não temo. Vai! Por que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?